Olá, começando mais uma aula de atualidades. Na verdade, como eu já te expliquei, esse curso tem o objetivo de trabalhar a parte majoritária da abordagem de atualidades em concurso, que é justamente os tópicos permanentes, os tópicos conceituais, os tópicos que não mudam de uma prova para outra. E, surpreendentemente, na verdade, esses tópicos dizem respeito a 80% da prova. É, na verdade, existe uma confusão muito grande de achar que a atualidade para concurso público trata-se de uma matéria fria, quente, mas que sempre é de fatos recentes. Na verdade, não. Na verdade, a maior parte dos temas é conceitual, você pode estudar muito antes do edital e apenas 20% de atualidades são os temas que aconteceram no cotidiano nos últimos 12 ou 24 meses. Bom, hoje, por exemplo, eu vou trabalhar um tema com você que tem caído cada vez mais em prova, tem sido absurdamente abordado em prova e é conceitual. Daqui a 5 anos vai se manter os conceitos, daqui a 10 anos vão se manter os conceitos, que é sustentabilidade. Perfeito? Então, vamos desmistificar esse pensamento equivocado que só se estuda atualidades faltando 15 dias para a prova, atualidades tem a ver com apenas leitura de jornal, tem a ver. tópicos que você, e temas que você precisa ler, em que fontes você precisa ler, em que locais você precisa procurar essas informações para que você não fique ali desinformado, desantenado e na hora da prova rode. Mas os termos conceituais são os mais importantes. começando por sustentabilidade. Qual é o grande equívoco que é cometido quando se estuda atualidades e aparece o tema sustentabilidade? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Sustentabilidade é um tópico de atualidades, mas tem vida própria. E como assim tem vida própria? Em vários TRFs, TRTs, em vários concursos, não só de tribunais, mas em particular de tribunais, sustentabilidade é um tema vinculado à administração. Ou em outras provas é um tema solto, digamos assim. Um tema que aparece apenas ali no edital. Então, é importantíssimo e vamos começar... E na maior parte dos editais, que tem atualidades como tópico, aparece a palavrinha sustentabilidade. A gente poderia listar aqui dezenas de concursos aí dos últimos 12 meses, 24 meses, em que aparecia como um elemento de atualidades sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Perfeito? O que é sustentabilidade? Muita gente vincula a palavra sustentabilidade ao meio ambiente. E sustentabilidade não tem apenas relação com o meio ambiente. Na verdade, a questão ambiental, a chamada sustentabilidade socioambiental, é apenas um dos três elementos que formam o famoso tripé da sustentabilidade. Numa única definição, numa definição inicial, sustentabilidade é você ter ações no presente que não prejudiquem e que garantam qualidade de vida para gerações futuras. Então, quando você fala de não prejudicar gerações futuras, é muito comum você pensar nos recursos naturais, pensar na floresta, pensar na água, esse tipo de coisa, né? E por mais que, digamos, a sustentabilidade ambiental seja o tópico de maior apelo, de maior força, eu repito o que eu acabei de dizer, a sustentabilidade vai muito além da questão meramente ambiental. O mundo, ele tem uma preocupação cada vez maior, e eu acho que desde a chamada Rio 92, né? Da Eco 92, que foi a conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, nos anos 90, essa questão do meio ambiente está cada vez mais presente, né? Importantes ONGs, e talvez a mais importante seja o Greenpeace, aqui no Brasil existe a SOS Mata Atlântica, entre várias outras, colocaram na ordem do dia, na pauta do dia, essa questão ambiental. Mas não é, não é apenas ambiental. Então, vamos agora conhecer o famoso tripé da sustentabilidade. Esse tripé da sustentabilidade, ele foi definido pela Organização das Nações Unidas. A ONU, ela tem várias comissões do clima, organizou os encontros de Paris, tem comissões de meio ambiente, e o conjunto das comissões, reuniões da ONU, que tratam do meio ambiente, chegaram ao tripé, ao meio ambiente e à sociedade como um todo, chegaram ao chamado tripé da sustentabilidade. Então, vamos lá, vamos entender o que é esse tal tripé da sustentabilidade, definido e determinado pela Organização das Nações Unidas. Bom, como eu comentei com você, a sustentabilidade não é apenas, tão somente, a questão ambiental. Na verdade, a questão ambiental é um dos três elementos da sustentabilidade. E o tripé da sustentabilidade, esse termo, tripé da sustentabilidade, foi definido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E o primeiro elemento do tripé da sustentabilidade são as pessoas. Então, olha só, sustentabilidade social diz respeito às atividades que mantêm relacionamento mutuamente benéfico com funcionários, clientes, comunidades, ONGs. Então, o que significa ter sustentabilidade social? Ter benefícios numa relação aí que tradicionalmente é chamada de ganha-ganha. Vamos entender essa parte, portanto, do que trata da sustentabilidade e do relacionamento de pessoas. Olha só, uma empresa, público ou privado, ela precisa entender qual o impacto que vai causar a sua própria presença na sociedade. Eu vou dar um exemplo para você que eu acompanhei. Um exemplo que eu acho que vai deixar muito claro para você do que se trata. Eu era diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo. Um sindicato de classe, um sindicato dos servidores, um sindicato geral dos servidores. Eu era da direção executiva do sindicato. E aí, tinha uma discussão na cidade de São Paulo para ter ou não incentivos fiscais para a construção do estádio do Corinthians. Vai, Corinthians. Que abriu a Copa do Mundo em 2014, 7-1 para a Alemanha. E tinha uma discussão do município dar incentivos fiscais. Tanto que deu, né? Através de BIDs, enfim. Só que, para quem não conhece São Paulo, a região de Itaquera é uma região muito populosa e muito próxima de um conjunto habitacional, né? De um conjunto de prédios de moradia popular. E o estádio, ele foi construído próximo ao metrô e próximo a um shopping center que já existia por lá. E é uma área carente. Como qualquer bairro de qualquer cidade do Brasil, tem a sua área nobre e sua área não muito nobre, né? Itaquera é a mesma coisa. Então, Itaquera tem gente com muita grana, tem muito empresário e tem gente humilde, né? Conjuntos habitacionais de gente com poder aquisitivo baixo. E aí, começou a se discutir, eu participei dessa discussão como membro do sindicato, quais seriam os impactos sociais, não ambientais, nesse caso, né? Da construção do estádio. Então, foram construídos restaurantes, foi movimentado o comércio local, o Corinthians, a Odebrecht, a construtora, o Odebrecht, se comprometeram com contrapartidas para a sociedade. Então, você pensar isso, você pensar em como a tua presença, enquanto organização, a tua presença vai afetar aquela comunidade, é a chamada sustentabilidade vinculada a pessoas, a sua responsabilidade social. Quais os benefícios? Eu teria outro exemplo. Aulas de atualidades, a força no exemplo. É o exemplo que você vai lembrar na prova. Porque o exemplo, nesse caso específico, ele reforça o elemento teórico. Então, tem outro exemplo muito bom. Eu trabalhei no serviço público, e aí os exemplos pessoais é o que a gente tem, né? Não vou dar exemplo do professor lá, que está do outro lado do Brasil. Eu trabalhei num centro educacional unificado, uma unidade multidisciplinar, que tinha polos de cultura, educação e esportes. O CEL. CEL Alvarenga, na estrada do Alvarenga, divisa com o Diadema, perto da favela do Pantanal, em São Paulo. Comunidade carente, quase um milhão de habitantes na favela do Pantanal. E aí eu trabalhei no... Só escolho o lugar legal para trabalhar, né? E é isso mesmo, né? Porque, na minha opinião, o serviço público tem que ir até aonde o povo está. Tem que ir até aonde o Estado é mais ausente. Então, essa sempre foi a minha vocação no serviço público. Enfim, resumo da ópera. Então, nós contratamos, tinha o contrato de empresas terceirizadas. Esse exemplo que eu vou dar é um dos que mais cai em prova quando se fala de sustentabilidade social. Sustentabilidade vinculada às pessoas. Pois bem, o CEL tinha um contrato com uma empresa de segurança e uma empresa de limpeza. E qual era a exigência do serviço público? Qual era a exigência de contrapartida? A exigência era de que as empresas contratassem pessoas do entorno para reforçar a economia local. Então, que contratasse... A regra era que as pessoas morassem em até dois quilômetros do CEL. Como a comunidade era muito grande, como tinha muita gente ali na favela, e as coisas têm que ser ditas pelo seu nome, né? Moradores da favela do Pantanal, todo mundo que trabalhava na segurança e na limpeza era o pessoal da comunidade. Isso é sustentabilidade vinculada a pessoas. O incentivo é a economia local, a geração de empregos no entorno da empresa. Deu para entender? Isso não é novidade. Ser moda é novidade. Mas é muito comum, e na sua cidade você deve ter isso, uma fábrica antiga que contratou uma vila, que montou uma vila de operários. Uma fábrica que montou uma vila de trabalhadores, para que os trabalhadores morassem perto da fábrica. Isso é os primórdios da sustentabilidade vinculada a pessoas. Respeitar as pessoas e o seu relacionamento com a organização. Ah, mas o que isso tem a ver com o que você falou, Rezende? Que sustentabilidade, na verdade, é garantir a qualidade de vida das gerações futuras. É isso mesmo? Dos herdeiros, dos filhos? Então, se eu tenho uma creche para os funcionários, se eu tenho uma moradia perto da minha empresa, então os filhos, a esposa, o marido, todo mundo vai ser beneficiado numa relação de causa e efeito. Deu para entender? Basicamente, é isso. A introdução, né? Aí, ao longo das aulas, nós vamos desenvolvendo os outros aspectos. A introdução da responsabilidade social, nesse caso, é esse exemplo que eu acabei de te dar. É exatamente isso. O primeiro semestre de 2020, ele é simbólico, né? Ele mudou os hábitos, ele tem mudado os hábitos. Isso foi irreversível por conta de todas as consequências da pandemia do Covid-19, o coronavírus. E eu vi muito, eu via muito na época em que a quarentena começou, finalzinho de fevereiro, comércio de março de 2020, muita, muita campanha para incentivar o comércio local, né? Muita empresa quebrou, muita empresa teve que fechar, e tinha muita campanha para incentivar o comércio local. Isso é responsabilidade social. Deu para entender? Vinculado às pessoas. Esse é o primeiro braço do tripé da sustentabilidade. Vamos aos outros. Como eu disse, são três elementos em que a ONU define como elementos de sustentabilidade. Vinculadas ao planeta. E é aqui que está a questão do meio ambiente. Sustentabilidade ambiental ou socioambiental diz respeito às atividades que consideram o impacto do uso dos recursos, substâncias perigosas, resíduos e emissões no ambiente físico. Ou seja, é a sua empresa, é a sua organização, ela ter responsabilidade com o lixo que ela gera sendo curto e grosso, né? Então vamos entender do que se trata isso. Olha, eu posso, na minha atividade industrial, gerar poluentes químicos. Um hospital, ele pode gerar lixo, pode e gera, né? Lixo hospitalar. Você pode ter uma situação de poluição sonora. Então você precisa ter responsabilidade quanto a isso. Tem exemplos maravilhosos, eu não vou ficar citando empresa porque não é o caso, de empresas que trabalham com madeira na sua matéria-prima para a produção do seu produto e tem áreas de reflorestamento. Esse é um exemplo concreto de sustentabilidade vinculada ao planeta. É você ter área de reflorestamento, é você ter preservação do uso do solo para que você possa garantir o solo por muito tempo. Eu vou te dar um exemplo que esse é... Do mesmo jeito que o exemplo do incentivo à economia local, contratando pessoas do bairro em que a empresa foi instalada, é o melhor exemplo de responsabilidade vinculada a pessoas. Qual é o melhor exemplo de sustentabilidade ambiental vinculada ao planeta? É você ter compromisso com o replantio, com o reflorestamento, com a preservação de áreas. Em São Paulo, que é a minha cidade, tem muito o lance de você ter uma pracinha, essa pracinha tem umas arvorezinhas, tem lá um gramadinho, e aí tem uma cerquinha com uma plaquinha. Esta praça é mantida pela empresa tal. Esta árvore é protegida pela empresa tal. Então, isso é um exemplo pequenininho de sustentabilidade ambiental, mas é óbvio que, quando se fala disso em contextos gerais, você espera compromissos muito maiores do que cuidar da arvorezinha. E qual é o maior exemplo? O maior exemplo é a questão das queimadas. Aí não tem jeito. Esse exemplo é muito forte. As queimadas, elas não são proibidas para a questão da agricultura. Na verdade, é uma técnica milenar, as queimadas. E você lembra que, no primeiro semestre de 2019, teve muita polêmica, principalmente entre o Bolsonaro e o Macron, então presidente da França, sobre o aumento das queimadas da Amazônia. Qual que era a polêmica naquela época? Não era não poder ter queimada, porque, afinal de contas, a queimada é regulamentada e acompanhada pelo Ibama. Técnica, eu não sou engenheiro agrícola, eu não sou agricultor, eu sou um cara da cidade, mas para algumas atividades agrícolas, a queimada é um indicado. Só que a queimada, ela pode ser feita em regiões que não são de floresta, óbvio, né? E em regiões que são previamente delimitadas pelo Ibama. A grande polêmica de 2019 é que as queimadas estavam aumentando em áreas de preservação ambiental, em áreas de floresta. Esse é o problema. E aí foi toda aquela polêmica. Então, você ter queimadas que sigam as leis dentro de áreas que não são de floresta, você ter reflorestamento, são exemplos que caem em prova de sustentabilidade vinculado ao planeta. E qual é o terceiro elemento? Ô, meu irmão, o terceiro elemento é a plata. Não tem jeito. O terceiro elemento é o lucro, porque, afinal de contas, de nada adianta uma organização, ela ter uma boa relação com as pessoas, numa relação de ganha-ganha, ter responsabilidade sobre os seus resíduos tóxicos e não lucrar. Você sabe que o serviço público não pode prever lucro, mas, nesse caso, é garantir e prever a receita, o orçamento e tudo mais. Então, vamos para esse terceiro elemento, que é justamente o que a ONU chama de lucro, mas, na verdade, a sustentabilidade é, no linguajar nosso, no linguajar de concurso público, é o equilíbrio orçamentário. Atividades de sustentabilidade econômica focam na eficiência dos negócios, pagamento de contas, impostos, produtividade e lucro. Esta é a palavra-chave. Esta é a palavra-chave de sustentabilidade econômica, sustentabilidade vinculada ao lucro. Vamos entender. Olha só, eu também sou professor de administração e, na administração, nós estudamos a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Bom, brevemente, anota no seu material, está no seu material, inclusive. Qual é a diferença conceitual entre ser eficiente, ser eficaz e ser efetivo? A sustentabilidade vinculada ao lucro, a sustentabilidade vinculada à questão econômica, tem direta relação com a eficiência. Então, olha só, o que é ser eficiente? É ter um equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos. É isso. Quanto que eu investi de recurso material? Quanto que eu investi de dinheiro? E eu tive o retorno que eu precisava? Então, muita gente, equivocadamente, acha. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que, para montar esse estúdio, eu gastei... Exemplo aleatório, né? R$ 5.000. Por exemplo, você gastou R$ 5.000 para fazer uma decoração? Não, todo estúdio, né? Todo estúdio. Então, exemplo só. Vamos supor que eu previ, melhor dizendo, gastar R$ 5.000 para montar o estúdio. E aí, eu montei. Só que, ao montar, eu gastei R$ 10.000. Aí, eu não fui eficiente. Porque não houve equilíbrio entre recursos e resultados. Teve um desequilíbrio. Grande, inclusive. Mas e se fosse o contrário? E se eu tivesse previsto gastar R$ 5.000? E, ao final, tivesse gasto R$ 1.000? Aí, eu também não seria eficiente. Como assim, residente? Você está louco? Eu não seria eficiente. Porque eu planejei errado. Porque eu investi, ou previ investir, muito mais do que eu gastei. E sabe como isso está errado? Você imagine que o órgão público, um gestor público, melhor dizendo, ele solicita um milhão de reais em verba e 200 funcionários para executar um projeto. Aí, ele executa esse projeto com 50 funcionários e R$ 200.000. Ele gastou um quarto de funcionários e um quinto da verba. Funcionário parado e verba mal planejada. Então, ser eficiente, do ponto de vista da sustentabilidade, é a organização pública ou privada prever a reserva de recursos justamente para que atenda aquilo que ela quer. Nem menos, nem mais. Deu para entender? Então, ser eficiente não é gastar menos. Olha, quer ver um exemplo? Já aconteceu com você... Natal, fim de ano. No fim de ano, as pessoas tendem a ser um pouco exageradas, né? Então, no final do ano, é normal as pessoas comprarem o triplo de bebida, o triplo de comida e você passa o janeiro inteiro comendo pernil peru. Isso não é ser sustentável do ponto de vista econômico. Porque eu gastei mais do que eu deveria. Eu gastei mais do que eu poderia gastar sendo sustentável. Então, ser sustentável do ponto de vista econômico é você não prever mais e nem menos gastar aquilo que você previu. Perfeito? Bom, fora esse elemento, existem os desdobramentos da sustentabilidade. Essa aula é uma aula, na verdade, inicial do tema, né? Então, como que... Quais são os desdobramentos de sustentabilidade social, eu ter uma boa relação com quem está o meu entorno, do planeta, ter responsabilidade ambiental e também prever o equilíbrio do lucro, né? Então, você já ouviu o termo preço justo? Pois é. É muito comum. Não, naquele restaurante tem o preço justo. O que é o preço justo? É o restaurante vender por preço de custo? Ninguém vende por preço de custo. Porque se você vender pelo preço do custo, você não põe o valor do seu trabalho. Então, você não tem lucro. Na verdade, você tem prejuízo, porque você está perdendo tempo. Então, quando se fala o que está muito em moda agora, ah, esse restaurante tem um preço honesto. Preço honesto, esse é o termo. no grupo do WhatsApp do condomínio do prédio que eu moro, outro dia utilizaram esse termo lá. Não, porque na lavanderia. Tem uma lavanderia aqui no bairro que o preço é honesto. Aí eu pensei, pô, o que seria um preço honesto? De graça? Então, quando as pessoas falam preço justo, preço honesto, valor honesto, é quando elas entendem que a empresa não foi zóio de lula. Que a empresa não quis lucrar absurdamente muito mais do que ela pode lucrar tendo essa responsabilidade econômica. Então, vamos lá. Vamos para o desdobramento, como eu falei para você, dessa questão de sustentabilidade, para concluir essa aula de apresentação, de introdução ao tema, que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é quase que um sinônimo de sustentabilidade, né? Então, a tradução, porque nas aulas posteriores a gente desenvolve cada tópico, cada tema, mas o que é o desenvolvimento sustentável que é quase sinônimo de sustentabilidade? Garantir as necessidades atuais. A humanidade, ela tem necessidades, né? De uso de recursos naturais, de uso da água, de uso do solo, mas garantir as necessidades atuais é você não utilizar nem menos nem mais daquilo que lhe cabe. Não prejudicar as gerações futuras. futuras. Então, é possível que eu utilize a água, é uma crise, né? Essa questão da água no planeta, né? Fora a água, eu não sei se você sabia, mas as anchovas e o bacon comem o risco de não terem mais daqui a alguns anos. Então, você utiliza em tempos atuais, no presente, aquilo que você precisa, garantindo que as gerações futuras tenham os mesmos recursos. Aí você faz isso como? Com a palavrinha mágica, planejamento. se você não planeja, você faz as coisas de forma improvisada. Se você não planeja quanto você vai utilizar de água, de solo, de minério, de gás, você improvisa e geralmente no improviso não dá certo. Um exemplo, quer ver? Vem comigo, porque agora eu preciso falar. Por exemplo, quando em São Paulo, nos primeiros semestres de 2020, em 23 de março, exatamente dia 23 de março, foi decretada a quarentena. Foi decretado o fechamento do comércio. E aí, eu fui no mercado fazer compras. Cara, parecia apocalipse zumbi. Eu saí três da manhã do mercado, filas que iam até o final do mercado, todo mundo comprando rolos e rolos e rolos de papel higiênico, rolos e rolos e rolos de papel toalha, todos os álcool gels da vida. E aí, tinha um senhor na minha frente que, sem brincadeira, ele comprou, sei lá, acho que 100 rolos de papel higiênico. Comprou 30 frascos de álcool gel. Aí, eu perguntei se ele tinha comércio. Eu perguntei se ele estava comprando para revender. Aí, ele falou que não. Ele falou que morava apenas ele seria a esposa dele. E ele estava comprando tudo isso porque ele estava com medo de não ter mais papel higiênico e álcool gel. Ele não teve muito planejamento e ele não teve muito equilíbrio. Ele não teve responsabilidade com os outros. Então, vamos lá. Retomando, como eu lhe disse, ter planejamento é ser eficiente. A eficiência, ela decorre do planejamento. Você não gastar nem mais nem menos do que você precisa. E ter equilíbrio, que é exatamente aquilo que eu falei. Utilizar os recursos justamente que lhe deem os resultados previstos. E, finalmente, dialogar e envolver os stakeholders. Outra palavrinha meio da moda. Outra palavrinha que você vai encontrar muito nas suas aulas porque tem direta relação com tudo que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Para a gente começar a concluir a aula, que é uma aula de apresentação à sustentabilidade, quem são os stakeholders? Stakeholder é um termo da administração geral. São os interessados. Stakeholder é um interessado em algo, interessado na organização. Existem stakeholders internos, que são de dentro da organização, e stakeholders externos, que são de fora da organização. os stakeholders internos na iniciativa privada são os sócios. No serviço público são os servidores públicos, os atores públicos, os gestores públicos. Os stakeholders externos numa empresa são os clientes, os concorrentes, as agências reguladoras, o mercado como um todo. No serviço público, os stakeholders externos é a sociedade. então ser sustentável e ter um desenvolvimento sustentável é você inclusive agregar no mundo ideal no debate sobre suas práticas empresariais não só os sócios, não só os atores públicos, mas também a sociedade, o cliente. Por isso que tem empresa que faz pesquisa de mercado. Por isso que tem empresa que consulta o seu cliente. não é só pra satisfação de marketing, é pra uma prática de desenvolvimento sustentável. Então esses são os elementos de sustentabilidade. Se você sair dessa aula lembrando que sustentabilidade é você fazer uso dos recursos, garantir a sua necessidade sem prejudicar e sem podar desses recursos às gerações futuras, já foi um grande passo. e também é necessário entender como a ONU entende a sustentabilidade, que é o que cai em prova, como um tripé. E esse tripé ele envolve a tal sustentabilidade vinculada ao meio ambiente, às pessoas e à economia. É o chamado tripé da sustentabilidade. Muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência em me assistir até o final. Tô com você até a sua aprovação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.